Pessoal, bom dia. Esse aqui era um desejo meu chegar aqui há muitos anos. Tem mais de três anos que eu quero vir aqui. Não tinha conseguido. Então, hoje, eu consegui esse intento com o meu filho, né, meu? Então, agora eu quero comemorar, né? Dizem que bebida com moto não combina, né? Mas sinto muito, mas eu vou fazer um brinde, cara. Vou fazer um brinde aqui, ó. Vou fazer o quê? Eu vou ter que tomar um molhinho, velho. Vou fazer o quê, né? Dá uma olhada aí, ó. E eu vou chegar em casa sem não briga, hein? Ó, vou comemorar que vale a pena, hein, cara? Obrigado, gente. Ó, tinha que comemorar essa.